Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal para violinistas e o assunto de hoje é a surdina. A surdina tem dois atributos, duas funções principais. Uma é de reduzir o volume do violino, por exemplo, as surdinas de estudo, que são desse tipo aqui, que pode ser de borracha ou de metal. O objetivo delas é fazer menos barulho mesmo, para não incomodar os outros. Às vezes você precisa estudar à noite ou no apartamento, e aí você usa esse tipo de surdina para não incomodar tanto. Ou então a surdina, quando ela é usada em orquestra ou então no repertório solístico, que o objetivo dela é mudar o timbre do violino. Fazer um timbre mais aveludado, mais doce e conseguir um efeito diferente. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, tentar mostrar esse efeito no violino. Por exemplo, eu tenho aqui uma surdina, que é essa surdina que só tem a função de mudar o timbre, não de abafar o volume. Vamos supor... Se eu colocar a surdina... Principalmente no grave, dá um efeito muito diferenciado. O outro tipo de surdina é a surdina de estudo. Ela pode ser de borracha ou de metal, como eu já falei. E a gente coloca ela sobre todo o cavalete. E vocês vão ver que a diferença de som é estúpida, de tão grande. Essa é a surdina de estudo. Eu não recomendo muito... Se vocês não puderem... Se vocês puderem não usar a surdina de estudo, é melhor porque ela muda um pouco a afinação do violino. Ou seja, todas as notas que vocês colocam, elas vão soar um pouco mais baixas do que elas realmente deveriam soar. Por causa da surdina. Então, a surdina de estudo é uma coisa que a gente usa só quando tem necessidade mesmo. Vocês não devem usar ela para estudar porque... Tipo, se vocês estão de dia, não tem problema nenhum com vizinhos, nem com apartamentos. Então, não use a surdina de estudo. Só quando há necessidade. Bom, espero que vocês tenham gostado. As surdinas, em geral, elas custam, não sei, de 10 a... Existem surdinas de vários preços. As de borracha são mais baratas do que as de metal. Por exemplo, a surdina... Existem surdinas em umas redondinhas de orquestra que a gente compra até por 10 reais. É muito barato. Até umas surdinas mais caras. Eu acho que as de metal devem custar uns 50, 70 reais, por aí. E elas abafam ainda mais do que essas de borracha. Mas eu acho essas de borracha já suficientemente redutora de volume. Mas, é isso aí, dependendo da necessidade que você tem. Se você não tem necessidade de abaixar o volume, compre só essas surdinas menorzinhas pra usar em orquestra e usar no repertório quando pedir. Ou então, essas surdinas de estudo aqui, se você morrer em apartamento, os vizinhos são chatos, essas coisas. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até a próxima. E até a próxima.